Só em carro do Paranaíba mesmo Caçamba carro Olha aí Olha aí Olha lá Olha Carro do Paranaíba Eu quero ir mais de caçamba Olha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Coloca a cadeira aqui Tem que pegar a cadeira dos caras aqui Gente Ajuda a pegar a cadeira Aí Cadê a praça Essa praça sumiu Veio a fiorinha que parou lá Tá vendo os carros descendo tudo aqui Os carros estão descendo tudo aqui Já parou a fiorinha lá Agora a caçamba de linho já parou lá na S10 Agora a caçamba de linho já parou Vamos lá 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 Vai chover aí Vai chover aí Vai chover aí Vamos lá Vai chover aí Aê, Laureto, tá pescando? Laureto, tá pescando Ó, vocês mandam o Lula embora?